Fala 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 Diz-me que sim Quero ser o teu barco no cais Talvez te possa levar para mim E libertar-te deste mar Amor, deixe-me cobrir-te o que sou Diz-me que sim, estou aqui Arte-nos vai separar, não é dividir-te a deixar Juntos em mim, estou aqui Quando sentires que te vais perder Sabes que não te vou deixar cair Vou estar aqui até ao fim Diz-me que sim 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 Diz-me que sim